Prepare-se para uma viagem épica ao coração palpitante do nosso planeta. Imagine começar a cavar um buraco, um simples buraco, ali em sua vizinhança, e terminar do outro lado da Terra. Que loucura, não é mesmo? Seria como se enfiássemos o nosso punho no planeta e esticássemos a mão até o outro lado. Mas será que é possível? Nesta aventura, vamos desvendar os mistérios que se escondem sob nossos pés e revelar os segredos que se escondem nas profundezas do nosso planeta. Descubra o que há do outro lado da Terra. Mergulhe conosco nesta jornada fascinante e explore as maravilhas do nosso mundo. E se cavássemos até o outro lado da Terra, a verdade sobre o centro do planeta. A curiosidade de saber o que se esconde no centro da Terra tem fascinado a humanidade por milênios. Contemplar a vastidão do nosso planeta. Saber que a superfície que pisamos é apenas uma fina camada sobre um imenso globo incandescente provoca um misto de temor e admiração. Imagine um buraco tão profundo que se estende do topo da montanha mais alta, o Everest, até o ponto mais baixo da superfície terrestre, o Challenger Deep, na Fenda das Marianas. A profundidade do Challenger Deep é de 11.034 metros, o que torna o percurso total do buraco 11.100 metros, aproximadamente. Escavar até o fundo do planeta. Mas será que o sonho de penetrar o centro da Terra, mesmo que fictício, visto que não podemos sequer cavar um buraco de 12 quilômetros, se tornará realidade em um futuro próximo? Para desvendar os mistérios que se escondem no núcleo do planeta, teremos que confrontar uma série de desafios. O primeiro deles, a resistência da crosta terrestre, a fina camada sólida que abriga os oceanos, as continentes e as cidades. A crosta terrestre, no entanto, tem apenas 35 quilômetros de espessura, uma fração minúscula do raio médio do planeta. Com um pouco mais de 100 milhões de anos, a crosta terrestre é a camada mais jovem do planeta. Ela se formou após a cristalização do manto, a camada intermediária do planeta, que se estende por mais de 2.900 quilômetros de profundidade. Mergulhando nas profundezas do manto, encontramos rochas magnéticas compostas por silicatos, oxidos de ferro e níquel e dióxido de silício. A cada quilômetro de descida, a temperatura aumenta 3 graus Celsius, chegando a 4.000 graus Celsius perto do núcleo. O calor intenso do manto é gerado pelo decréscimo da pressão hidrostática, que comprime os minerais, provocando reações exotérmicas. O manto terrestre, com 84% do volume do planeta, é dividido em duas partes, o manto superior e o inferior. O manto superior é caracterizado pela convecção de fluidos, enquanto o inferior se destaca pela presença de ondas sísmicas de alta frequência. A partir do manto inferior, iniciamos a descida para a região mais interna do planeta, o núcleo da Terra. O núcleo externo, formado por ferro e níquel, se estende por 5.000 quilômetros. Nessas profundezas, a temperatura atinge 5.000 graus Celsius, a mesma temperatura superficial do Sol. A imensa pressão do núcleo mantém os minerais em estado sólido. Em 1680, Edmund Custis propôs a hipótese de que o núcleo da Terra era líquido, uma teoria corroborada pelo físico francês André Japoiquilos, em 1906. A ideia de um núcleo líquido se baseia no fato de que a velocidade das ondas sísmicas diminui no núcleo, sugerindo a presença de um fluido. Já o núcleo interno, com cerca de 1.200 quilômetros de espessura, é sólido devido à alta pressão, que chega a 360 gigapascals, equivalente a 3,6 milhões de atmosferas. A pressão colossal do núcleo interno é resultado do peso de todo o planeta sobre seu raio central. Embora a temperatura no núcleo interno seja de 6.000 graus Celsius, a pressão impede que os minerais se liquefazem. Os minerais presentes no núcleo interno são um tipo de estrutura cristalina que resiste a altas temperaturas devido à forte ligação química entre os átomos. No entanto, estudos indicam que o núcleo interno da Terra pode ser macio e maleável, semelhante ao plastilina, permitindo a lenta deformação do núcleo. Em resumo, a descida do topo do Everest até o Challenger Deep resultaria em uma viagem de 20 mil quilômetros através da crosta, manto e núcleo da Terra. Um buraco tão profundo revelaria as maravilhas do interior do planeta, como as altas temperaturas, a imensa pressão e a composição do núcleo, mas desafiaria os limites da tecnologia e da exploração humana. Mas e se cavássemos até o outro lado da Terra? O que encontraríamos? Afinal, o que há do outro lado do planeta? Perguntas que ecoam na mente de muitos. Escavar um buraco do outro lado da Terra, desde a superfície do oceano até o centro do planeta, representa um desafio monumental. No entanto, a ciência nos oferece pistas sobre o que poderíamos encontrar nessa jornada. Desvendando os mistérios do interior da Terra, um buraco do outro lado da Terra revelaria os segredos do interior do planeta, permitindo-nos explorar as camadas que se escondem sob a superfície. A crosta terrestre, camada mais externa, abriga os continentes e os oceanos. A fina camada de rocha sólida se estende por apenas 35 milhampuros de espessura, representando uma pequena fração do planeta. Mergulhando mais fundo, encontramos o manto, uma vasta camada de rocha silicatada que se estende por 2.900 quilômetros de profundidade. Em seu interior, o manto se divide em duas partes, o manto superior e o inferior. No manto superior, a convecção de fluidos cria correntes de convecção que movem as placas tectônicas. Já no manto inferior, as ondas sísmicas de alta frequência se propagam com maior intensidade. No núcleo da Terra, o ferro e o níquel dominam a composição. O núcleo externo, líquido, se estende por 5.000 quilômetros de profundidade, enquanto o núcleo interno, sólido, possui cerca de 1.200 quilômetros de espessura. A temperatura no núcleo atinge 6.000 graus Celsius, mas a pressão colossal impede a liquefação dos minerais. Os minerais nêutrons presentes no núcleo interno da Terra formam uma estrutura cristalina que resiste a altas temperaturas. No entanto, estudos indicam que o núcleo interno pode ser macio e maleável, semelhante à plastilina, permitindo deformações. Explorando o centro da Terra, escavar um buraco do outro lado da Terra permitiria explorar o centro do planeta, revelando as maravilhas do interior da Terra. No entanto, a viabilidade prática dessa empreitada permanece um desafio. Realizar tal feito exigiria o desenvolvimento de tecnologias avançadas para resistir às altas temperaturas, pressão e outros desafios. Escavar até o centro da Terra, um buraco de 12 quilômetros de profundidade, o recorde mundial de escavação, Kola Super Deep Body Hole, na Rússia, alcançou impressionantes 12 quilômetros de profundidade, marcando uma vitória para a engenharia humana. Essa proeza, porém, representa apenas 0,2% da distância total até o centro da Terra. Atravessar a crosta terrestre, o manto e o núcleo do planeta, exigiria um esforço colossal de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Superando os desafios da viagem, escavar um buraco do outro lado da Terra apresentaria desafios colossais, mas a recompensa de desvendar os segredos do planeta valeria a pena. A jornada, através do manto e do núcleo, proporcionaria vistas espetaculares de fenômenos geológicos, como o movimento das correntes convectivas e a imensidão do núcleo líquido. Desafios tecnológicos Para realizar tal feito, seria necessário superar desafios tecnológicos e práticos. A alta temperatura no interior da Terra exigirá a criação de materiais resistentes a altas temperaturas e a imensa pressão do núcleo. A perfuração, através das diferentes camadas do planeta, demandaria equipamentos avançados e sistemas de refrigeração para controlar a temperatura. Além disso, a comunicação e o transporte de dados do interior da Terra seriam grandes desafios. Perspectivas futuras Com o avanço da tecnologia, a possibilidade de explorar o interior da Terra se torna cada vez mais próxima. Sondas robóticas, por exemplo, poderiam ser equipadas para resistir às condições extremas do interior do planeta e transmitir dados para a superfície. A exploração do interior da Terra, embora desafiadora, proporcionaria descobertas científicas e tecnológicas, impulsionando a inovação e expandindo os conhecimentos da humanidade sobre o planeta. Conclusões Escavar um buraco do outro lado da Terra Um sonho audacioso, mas não impossível. A descida do topo do Everest até o Challenger Deep revelaria as maravilhas do interior do planeta, mas desafiaria os limites da tecnologia e da exploração humana. Com o avanço da tecnologia, a exploração do interior da Terra se torna cada vez mais próxima, prometendo descobertas e inovações para a humanidade. E aí? O que você achou dessa aventura até o centro da Terra? Comenta aqui embaixo qual desses fatos te surpreendeu mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis como essa.